Milhares de universitários tomaram as ruas da Argentina na terça-feira em protesto contra os cortes de verbas para as universidades públicas, que declararam estado de emergência orçamentária em meio à política de austeridade do presidente ultraliberal Javier Millet. Na capital, manifestantes se reuniram em torno dos campos das 13 faculdades da Universidade de Buenos Aires para marchar até a Praça de Maio. O protesto, convocado por estudantes, graduados e professores de 57 universidades estaduais nacionais, foi em defesa do ensino universitário público gratuito. As instituições de ensino declararam emergência orçamental, depois de o governo de Javier Millet ter decidido prolongar para este ano o mesmo orçamento que receberam em 2023, apesar da inflação em 12 meses, que se aproximou dos 290% em março. Na semana passada, vários prédios da Universidade de Buenos Aires tiveram que racionar o uso de elevadores, apagar luzes em espaços comuns, reduzir horários de bibliotecas e limitar programas de extensão universitária como parte das medidas emergenciais. E aí, gostou desse conteúdo? Então dê o seu joinha, se inscreva aqui no canal da PixTV e ative as notificações no sininho para não perder nenhum conteúdo.